Aliás, levou o jogo pra Belém, o mando é da equipe goiana. Esse chute foi do Luciano e a defesa do goleiro Renan. O Corinthians chega aí outra vez, ó, Fagner faz a jogada, driblou, bateu pro gol e chutou à direita do Renan, bom lance ofensivo do Fagner. Um bom drible, perdeu um pouquinho o ângulo na hora de chutar, né? Mas conseguiu fazer a bola passar pelo zagueiro Pedro Henrique. Agora um toque de cabeça do Felipe. Na cobrança do escanteio, o Felipe vai lá em cima, cabeceia e a bola passa também à direita. Até agora, só com oportunidades do Corinthians, o Malcom bateu esse escanteio e aí pintou o gol contra do Felipe Macedo. Felipe Macedo fez o gol contra o gol do Corinthians. Essa aí é uma chance do Gil, que bateu pra fora já no segundo tempo de jogo. O Renato Augusto escapa pela esquerda e ela não foi dominada pelo Luciano, né? Passou pelo zagueiro e o Luciano não domina. Aí. O beck falhou e o Luciano não conseguiu. E o jogo terminou.